A CIDADE NO BRASIL Por aqui? Isso é um truque! O rei quer ver-se livre de todos os mágicos Estão nos domínios do espalho Através do portal mágico Mãe, para! Agora vocês estão no fundo dos domínios do espalho Tem de haver uma maneira de sair daqui só o fantasma da rainha do gelo pode Num dia encontrar quem a derrotou, outra maneira não há Por vezes confiares no teu antigo inimigo É o único caminho para a salvação O que tu és é uma rapariga comum Que encontra sempre uma forma de sair de uma situação difícil E de ultrapassar qualquer obstáculo Só tu os podes ajudar a sair dali Este inverno Os teus personagens favoritos Vão juntar-se Para salvar O mundo da magia e dos contos de fadas Tu tens de tentar perceber o meu lado Nós, a população normal Iremos estar sempre em perigo Enquanto existirem mágicos a viver no meio de nós Snow, os domínios do espalho Vai à lei! Ah, a rainha da neve! Também viu-a no sirocasting Nunca pensei que a concorrência fosse tão forte Brevemente no cinema